Beleza galera, começa agora mais um programa Antigo Visor Esse programa é especial dedicado ao Peru, a viagem que a gente fez para Machu Picchu E em minhas andanças em Cusco ou até mesmo por Puno, entendendo que é no Peru Eu encontrei alguns itens bem legais que valem a pena serem citados aqui nesse programa Então se você é colecionador, se você gosta de miniatura, se você vai fazer uma viagem dessa e quer trazer alguma lembrança Acho bacana você conhecer essas coisas que eu consegui encontrar lá Vou falar aqui primeiro, que desse barquinho aqui que eu encontrei Nas ilhas de Uros Vou estar mostrando aqui melhor para vocês É um barco Bem colorido Tem um menino e uma menina aqui E ele é feito com um material chamado Totora É uma raiz que costuma dar em áreas pantanosas Quando a gente foi para... a gente saiu de Cusco Com destino a Puno Lá você vai encontrar o maior lago do mundo Que é o lago Titicaca E... Indo para este lago A gente foi em três ilhas Uma delas, que é a que eu vou citar É as ilhas flotantes E nessas ilhas... você... são ilhas artificiais, né? Construída pelos próprios moradores Isso aí já vem já... é... desde a antiguidade, né? Que eles fazem esse tipo de trabalho Então a gente teve oportunidade de pisar nessas ilhas artificiais E elas são construídas com esse tipo de material aqui Que é a Totora, é uma raiz Que ela flutua na água Em cerca de dez metros de... de profundidade, né? Então a gente estava realmente flutuando E lá eles fazem artesanato Fazem toquinhas, né? Fazem luvas E... Eles também fazem o que eles chamam Dessa Mercedes dele É o... é o top dos tops, né? Não existe... e pelo menos eu não cheguei a ver Nenhum barquinho deles Com esse... com esse tipo de cor Existem realmente barquinhos lá Muito parecidos com esse Só que eles eram mais... as cores deles Eram mais a própria cor natural do... Dessa raiz aí, né? Mas eu achei muito legal Eles falam que seria o Ferrari deles ou a Mercedes, né? Então é um material muito legal É uma miniatura, assim Tem vários tamanhos, né? Eu achei essa bem interessante Se você, por exemplo, comparar aqui com um carrinho Hot Wheels Você tem a noção do tamanho dela Só que... assim... Não é... provavelmente não é um... Um item que vai durar muito Porque ele é orgânico, né? Então se você... com o tempo Apesar de ter tinta nele Provavelmente ele vai se desfazer, né? Talvez a raiz comece a cheirar Eu não tenho noção do tempo que isso dura Mas é um item legal Eu paguei aí cerca de 25 soles O sole está quase 1 para 1, né? No real Então... Não é muito caro E você acaba ajudando eles Porque eles vivem disso, né? Desse artesanato Eles vivem na ilha lá Então é um negócio bem legal Bem interessante Eu acho que vale a pena pra você mostrar pras pessoas Quando você... Falava a sua viagem É uma lembrança bem legal Como elas mesmas... As mulheres dizem Leva a ter amigo É um presente bonito Com diferentes colores Agora outra novidade Que eu vou trazer pra vocês Pra quem é colecionador mesmo Porque esse daqui É legal pra você deixar Por exemplo No seu jardim Na sua estante, né? E esse aqui já é específico Pra quem coleciona miniatura Vou trazer aqui dois trens Que eu encontrei E eles vêm acompanhados De revistas Então são trens Que estão saindo nas bancas Do... Do Peru Fazem parte da coleção Locomotoras del Mundo É... É da editora Editorial Planeta Então eles estão vindo Com miniaturas de tren São 16 trens No total Essa coleção No Brasil Tem uma coleção semelhante Que também está saindo agora Agora No... Nas bancas É... E também tem trens Só que é de outra editora Editora Del Prado Aqui no Brasil Está custando 37 reais Lá eu paguei 25 Soles Desses trens E... No caso A coleção do Brasil Tem 75 Trens Para serem colecionados Enquanto que lá É apenas 16 O que é muito melhor Se você quiser Completar a coleção Mas se você é desse Que gosta de ter todos os fascículos Lá é muito mais fácil São apenas 16 E outra detalhe interessante É que eu acho Que a coleção do Brasil Não tenho certeza Mas não vai vir Esse trem aqui Que é o Perigo Esse trem Foi o que nós utilizamos Para chegar De Cusco Até Agas Calientes Agas Calientes É um Pulo Para chegar em Machu Picchu Que é o... A parte mais divertida Do passeio O melhor lugar Para você conhecer Que a gente foi visitar Machu Picchu Então A gente vai fazer a trilha Que levaria de 4 a 5 dias Caminhando de Cusco Até Agas Calientes Nós pegamos esse trem Que é o Perubeio O Vista Dome Nós pegamos E ele É um trem Com visão Toda panorâmica Você vai poder Ver toda a paisagem Ele vai com uma visiquinha Uma trilha sonora Muito legal De fundo E também você Servido Você pegar Aqui nós pegamos Um assento Que tinha uma mesinha Para você poder Sentar E comer Vem as pessoas Vem os funcionários Eles te servem E Também tem momentos Que eles fazem paradas E vem o pessoal dançar A parte típica deles lá Mostrar o avestimento Que eles utilizam É sensacional Eu acho muito legal O fato de eu ter encontrado Esse trem Nas bancas e jornais Eu tenho que procurar outra Comprar dois desses Mas por exemplo Não tinha Isso aqui esgotou lá Porque quem vai para Para Peru Para Notepitio E utiliza o trem Muito provavelmente Vai querer Comprar a miniatura No caso No caso Ela está desaparecendo Das bancas e jornais Talvez se você Ainda correr atrás Como editor Não sei se você Conseguiria trazer Aqui Para o Brasil Eu vou estar abrindo Eu vou estar abrindo Essa aqui Peru Para que vocês vejam Com mais detalhes Vou tirar A parazinha Do Peru Vamos lá Abrindo Ele vem com um esqueminho Aqui bem fácil Na verdade Ele não vem preso Assim De gil Com um plástico Totalmente colado Hummm Então está aqui O Peru Rio Ele vem escrito Aqui do lado Pelo que eu estou percebendo Eu não sei Eu acho que ele não Sai da base dele O que é uma pena Se você quiser Por ele em outro lugar Sem ser essa base aqui Pode ser um ponto negativo Dessa miniatura Mas ela é bem Bonita mesmo Eu não sei Agora eu precisaria Investigar melhor Se ela desencaixa Aqui ou não Eu acredito que não Ela deve ter sido Feita para ficar Nesse trilho aqui Aí se você Comparar com Hot Wheels Sempre o famoso Delonio Ela está Quase Em uma escala 1x64 Talvez Um pouco menor Se esse está 1x64 O trem Deveria ser Maior Mas é uma miniatura Muito legal O que eu posso dizer É que Esse aqui É outro trem Vem com outra revista Que é o trem Que é o fim do mundo Da Argentina Lá Quando eu fui Faz aí cerca De duas semanas Em setembro Já tinha Cinco fascículos O do Peru É o número 1 Por isso que esgotou Já o do fim do mundo Ele não fala Que o mundo é o ciclo Mas deve ser o segundo Ou terceiro Muito legal E eu sei que vai sair ainda Nessa coleção O trem do Brasil Pois é Tem um trem no Brasil Que Acredito que tem Em Curitiba E Vou ver se eu consigo Trazer ela aqui De alguma forma Importando a miniatura Do Do trem Do Brasil É isso Espero que vocês gostem Que vocês aí Procurem nas bancas Que tenha Informado um pouco Para vocês Do que vocês podem Encontrar de miniatura No Peru Nesse momento Porque provavelmente Isso aqui vai acabar Mas nessa daqui Esse trem Esse Barco Você ainda vai encontrar Lá Quando for para O lago de Titicaca Nas ilhas Voltando pés O lago de Titicaca Agora outra novidade Que eu vou trazer Para vocês É com relação A Se chama Locomotoras del Mundo Ela É Tem até um site Que vocês quiserem Pesquisar Chama www.trendelf Ah não Perdão Esse é Específico Do trem Del Fundo Mundo Não é ele Não é ele Amém Não é ele Amém Obrigado.